Galera, só tô aqui no vídeo do vídeo pra lembrar pra vocês que a partir de amanhã vai ter... Dá muito trabalho produzir 3 vídeos por dia, então por favor, véi, assiste todos, comenta em todos, dá like em todos, é muito importante isso, ok? E se você tiver alguma ideia de gravação, comenta aqui nesse vídeo, que esse vídeo aqui eu vou ler todos os comentários, todos, eu não vou deixar passar um comentarinho. Porque eu quero ter muitas ideias pra gravações, eu quero trazer tipo assim, ó, Skywars, aí eu quero trazer no segundo vídeo do dia alguma coisa diferenciada, No terceiro, sei lá, um Badwarsinho, mais um Skywarsinho de desafio, se você tiver desafio no Skywars, se você tiver uma ideia de um minigame, se você tiver a ideia de um jogo diferente, Mano, comenta tudo que você gosta de ver, que você quer ver aqui embaixo, vlog, qualquer coisa, mano. E também se você comentar tipo assim, ah, traz tal jogo, mas traz tipo fazendo tal coisa em tal jogo, tipo assim, ah, CS, mas grava CS trolando. Ou por exemplo, ah, grava um vlog, mas grava um vlog fazendo uma banheira de Nutella, não comentem isso, é sério, eu não vou fazer. A não ser que vocês deixem 3 milhões de likes nesse vídeo aí eu faço. Mas então é isso, bora pro vídeo que tá muito maneiro, é nóis, valeu, falou e... vamo lá! Oi e aí gente, eu sou o Fake, bom estar aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo aqui no Hypixel pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser de mini walls aí, eu sei que faz muito tempo que eu não tava trazendo mini walls, mas é isso aí, eu não sei porque eu tô no labo de Skywars, porque vai ser mini walls, mas enfim, bora pro vídeo então e vamo lá. Beleza, ó, eu não sei que time que eu vou cair, eu não tenho time aqui, eu só tô solo aqui na jornada, eu sou do verde. Tá, pelo menos os caras já tão pensando em proteger aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar, né mano? Já vou ficar preparado aqui pra atirar no azul pra destruir a parede se eles fizeram e... E os caras nem fizeram proteção, velho, os caras nem fizeram proteção, então eu já vou avançar aqui e ruxar em cima dos caras, beleza. Já levou uma flechada aqui também, já tomo combo. Tá, calma, opa, destruí aqui, destruí aqui. Eu e o amarelo já tamo aqui matando. E, mano, tá dando umas travadas meio chatas no meu PC ultimamente, eu não sei o que que é isso. Eu já tentei de tudo, isso daí já faz um bom tempo, né? Vocês já devem tá ligado aí que isso já faz um bom tempo que tá acontecendo. Mas eu nunca fui ver desse problema, né, velho? Tá, deixa eu quebrar aqui. Ah, ele vai me atacar, sai, sai. Tem que ficar girando, velho, pra ele não me atacar. Ai, não, sai. Morri. Tá, mas o azul já era, o azul tá com 22. O nosso tá com quanto? Tá com 80, velho, o nosso é o mais de boa até agora. Tá ligado? Vou dar uma ajudada a proteger, ó. Porque eu sabia que ia ter nego começando a querer ruxar aqui. Tá ligado? Porque o nosso é o mais protegido. Então os caras, com certeza, vão querer ruxar na gente aqui. E é isso. Vamos dar uma protegida aqui de boa. E o azul já era. O azul já era. Terminaram o nosso trabalho aí que a gente tava fazendo de destruir o azul. E agora ele já era. Vamos vir aqui por cima, velho. E tem uns caras do vermelho tentando atacar a gente. Cheguei! Cheguei, rapaz! Nossa, só toma esse combo, rapaz. Meu Deus, os caras aqui do meu time jogam bem. Os caras do meu time são bons. Beleza. Deixa eu ajudar ele aqui. Beleza, já mata esse vermelho aqui. Já mata esse amarelo aqui também. Vermelho já foi destruído. Se eu matar esse daqui, acabou. Se eu acabar esse daqui, acabou pra ele. Acabou pra ele. Boa, boa, boa. Só tem agente vivo. E tem o amarelo também. O amarelo é... Ah, tá. Vamos pra amarelo então? Vamos pra amarelo então. Tá, deixa eu só ajudar a matar esse vermelho aqui. Você não vai poder mais viver, né, rapaz? Boa, rapaz. Valeu aí. E aí, chapa? E aí, meu brother? E aí? Meu Deus, tem muita gente aqui. Nossa, eu morri, velho. Como que eu morri? Mano, eu fui muito burro. Eu bati num, depois bati num outro. Eu devia ter matado os dois logo de início. Tá, eu vou demorar pra respawnar agora. Por quê, velho? Tá, a gente tá com 30% ainda. E... Beleza. Ó, a gente tá com 30% ainda. Opa, e aí, cara? E aí, meu chapa? Tudo bom? Tudo bem? Já está morto? Tá, esse daqui é o verde do meu time, né? Tô mongando aqui, batendo no cara, aleatório. Tá. Aqui, opa. Opa, 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 opa. Matamos. Boa. A gente só tem que cuidar pra ver se não tem mais cara por aqui. Gente, não fica passando na minha frente, por favor, time. Aí vocês me quebram. Tá, vou ter que ficar aqui meio que protegendo um pouco. Só pra ter a certeza, né? Mas o cara já tá aqui, na real. Então o que eu vou fazer vai ser ir pro meio mesmo. Deixa eu ver aqui se não tem ninguém pra cá. Faltando amarelo. Eu suponho que ele esteja aqui em cima. Porque geralmente esses caras se escondem em cima, né? Pera, deixa eu quebrar aqui. Boa. Deathmatch. E agora minha cama também foi quebrada, né? Porque deu o Deathmatch. Então agora é cada um por si. Cada um por si não. Morreu, acabou, tá ligado? Vamos dar uma olhada se ele não tá aqui embaixo, velho. Geralmente vocês malucos ficam aqui embaixo. Tá, o bom é que meu time quase não me atrapalha, né? Eu cavo no lugar e eles vão me cavar juntos, vocês cabeçudos. Eu queria matar o último cara, velho. Pra ficar bonito, tá ligado? Mas não sei onde é que ele tá, não. Não sei onde é que ele tá, não. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Vamos ver se pra cá ele não tá, velho. Nossa, eu sou muito burro. Eu sou muito burro, mano. Caraca, eu caí muito aleatório, mano. Que bosta. Deixa eu ver onde é que esse maluco tá. Mano, ele tava exatamente onde eu desci, eu acho. Nossa, o ruim é que era trap, né, velho? É muito difícil não cair nessa trap, tipo, vendo assim, de cima, velho. É muito fácil de cair. Ó, ele tá até mais protegido do que qualquer coisa. Nossa, ele matou outro, velho. Não, velho, meu time inteiro vai morrer pra esse cara, velho. Tá tirando. Tá tirando que meu time inteiro vai morrer pra esse maluco. Que isso, time? Já fiz, já basta eu ter feito essa cagada. É só o maluco ali ficar no meio do meu time que a gente ganha. Ó, ele vai tentar fugir agora, ó. Ele vai tentar fugir. Ele já tá fugindo, na verdade. Ele tá indo pro meio. Eu espero que esses caras do meu time estejam em cal, velho. Pra avisar que o maluco tá, tipo, no meio e tal. Porque eu não vou avisar, não. O cara tá subindo. Boa. Vai, cara. Vai, porquinho. Boa, mano. Boa. O cara da skin de porco ganhou. Nice. Vamos pra próxima, então, e bora lá. Beleza, galera. Bora pra próxima partida aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Ah, eu quero cair com um time bonzinho de novo. E só vai, mano. Só vai que eu preciso cair com um time da hora. Pra eu conseguir ganhar. E eu vi um maluco caisquindo bem 10, velho. Que engraçado, mano. Beleza. Vamos esperar aqui. Já vou ficar... Ó, o cara aqui é esperto. Já vai pegar bloco. Eu já vou atingir ali a proteção dos malucos. Pra estourar a proteção. E já ruxar em cima desses vermelhos. Calma. Beleza. Já estourei uma proteção. Estourei duas proteções. Sai fora. Ah, não. Merda. Merda, 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 merda. Ah. Ah, eu vou perder por causa do Wither. Ah, mano. O Wither ficou me dando dano, seu Wither desgraçado. Calma. Agora os caras vão querer ruxar em nós. Os caras vão querer ruxar em nós. Mas tudo bem. A gente ganha deles ainda. Não, 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 não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Eu acho que essa aqui eu vou ficar um pouco mais protegendo, galera. Porque eu estou com medo de perder essa aqui, velho. Eu não quero perder, não. Não quero perder, não. Quero ganhar mais uma. Quero ganhar mais uma partida. Então eu vou ficar protegendo isso daqui um pouco mais, beleza? E, tipo, de qualquer jeito vai ter ação. Porque os malucos sempre tentam invadir. Tá, esse lado aqui está bem exposto, velho. Que é meio bosta, né? Vou tentar ir nesses azuis aqui só por zoeira. Só pela zoeira eu vou tentar ir nesses azuis. Boa. Vai, bora destruir esse Wither aqui. Bora destruir esse Wither aqui. Boa, destruiu o do azul. Nice. Deixa eu dar uma corrida. Tem um cara atrás de mim, ó. Já está com uma flecha. Ai, quase que eu acertei. Quase que eu acertei. Vem. Vem, maluco. Vem, maluco. Você pode me deixar com um coração que eu te mato, fi. Ai. Ai, não pode não. Pode sim. Pode sim. Nossa, toma o colmo, gringo. O gringo já levou o combão. Nossa, mano. O gringo já ficou louco comigo. Tá, vamos tentar subir. Que eu estou ali. Opa. Eita, que susto. Achei que era um cara, velho. Que susto. Calma que tem um cara aqui. E aí, cara? E aí, parceiro? E aí, parceiro? Matei? Meu Wither foi destruído. Ah, não, velho. Ah, nem. Ferrou. Ferrou, galera. Nossa, os caras destruíram o nosso Wither. Eu nem vi, velho. Eu nem vi. Mano, ferrou. Tá, ó. Só tem o vermelho ainda de Wither. Depois é puro PVP, velho. Eu não fui PVP ainda com ninguém do vermelho. Então, eu não sei se os caras são bons ou não. Eu sou de que time? Eu sou do time... Eu sou do time amarelo, velho. Eu sou do time amarelo. Beleza. Vou fazer aqui uma proteçãozinha. Só pra eu ficar de boa. Porque agora eu só preciso sobreviver, velho. Preciso sobreviver até dar o tempo, tá ligado? Calma. Deixa eu tampar aqui também. Vou vindo por aqui, ó. Eu vou quebrando aqui pra pegar mais bloco. Caraca, mano. Eu não sei o que vai acontecer. Tô com um pouco de medo, talvez. Ó. Caraca, só tem eu do meu time. Só tem eu do meu time. Isso é meio preocupante, velho. Isso é... Matei. Boa. Boa, mano. Boa, boa, boa. Caraca, eu matei o cara. O cara fez... O cara se auto-trapou no pezinho, mano. Tudo bem. Vamos esperar. Nossa, eu tô muito ferrado, velho. Eu preciso que esses verdes morram e que os vermelhos também morram, velho. Porque senão eu tô ferradaço. Tô ferradaço, mano. Eita. Tão tirando... Ah, não. Calma. Os caras vão querer descer aqui, velho. Pode descer. Pode descer que o combo aqui é certo. Pode descer que aqui o combo é certo. Aí, ó. Aí, ó. Muito burro, velho. Esses caras são muito burros. Na moral. Aí, deathmatch. Deathmatch morreu, morreu. Acabou o jogo. Quem morrer acaba o jogo, velho. Nossa, agora que vai começar a ficar louco o bagulho, velho. Agora que vai começar a ficar louco o bagulho. Eu tô escutando muita gente em cima de mim. Ai, vem, cara. Vem, cara, que eu vou te matar. Aí, já foi. Já foi um. Não. Não, ele passou, ele passou. Matei outro. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma. Ai, tem uns caras aqui. Meu Deus do céu. Eu ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Não, 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 não. Ferrou muito. Não. Eu morri. Não, velho. Eu tentei me proteger, mano. Eu devia ter tentado em PVP, só que era dois, 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 era praticamente 4x1. E tinha dois malucos de um time, dois malucos de outro e eu solo, velho. Eu não ia conseguir ganhar nem ferrando. Não, tinha três vivos do verde, velho. Mas, enfim, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais mini-mails aí no canal, comente aí, beleza? E é nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e tchau.